Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindas, ouvintes amantes do pizza. Oi, eu sou a Ana Cecília. Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou a Jéssica. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre colonialismo digital e eu estou bem feliz que o Matheus está aqui para conversar com a gente. Era um episódio muito aguardado por mim. A gente ficou quase o ano todinho esperando, mas vai dar bom e vai ser muito massa. Para esse podcast existir, a gente precisa de dinheiros. Então, se você trabalha numa empresa e possa patrocinar, que costuma patrocinar produção brasileiras, indica o nosso podcast, manda e-mail para a gente, pizzadedados, arroba gmail.com, que a gente envia o nosso cardápio, que tem uma opção muito massa que pode atender a tua empresa. E um convite que eu quero fazer para vocês é participar do canal de notícias no Telegram do Pizza de Dados. Procura lá, Pizza de Dados, e assim você vai saber das novidades e tudo bem quentinho, em primeira mão. Além disso, se tu quiser conversar com outras ouvintes aqui do podcast, procura Amantes do Pizza, que tu vai encontrar um canal, algumas pessoas trocando ideias sobre ciência de dados em português. Se tu está ouvindo esse episódio no dia do lançamento e está pela Python Nordeste, que está acontecendo em Salvador, procura a gente, porque hoje é o Keynote de Mateus e vai ser muito massa trocar ideia com vocês, ao vivo. Mas, se tu está ouvindo em uma outra data, vai lá no YouTube da Python Nordeste, que o Keynote vai estar disponível e é sobre o mesmo assunto do nosso episódio. Então, continua lá para saber mais sobre o tema. Ei, peraí, peraí. Mês que vem é dia das crianças e a gente soube que tem algumas que escutam pizza por tabela, porque as educadoras estão ali escutando, lavando os pratos ou fazendo qualquer coisa e a criança está ali e tem umas que são super interessadas. Só sabemos dessa fofoca. Então, a gente está convidando todas vocês que escutam o pizza a gravar um audiozinho bem curtinho para a gente fazer a abertura do próximo episódio. Gravar assim... Oi! Minha pizza favorita é tal. Se quiser se identificar, fica à vontade, mas não é necessário. Então, manda o áudio das nossas ouvintes mirins por mensagem privada lá no Telegram para uma das nossas pizzaiolas ou no privado das nossas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz em conhecer e saber das pizzas favoritas de vocês. Bem-vindo, Matheus. Muito massa ter aceitado gravar o episódio com a gente e falar sobre o tema. Mas antes de a gente começar, quem é você? O que tu faz e qual é a tua pizza favorita? Se apresenta para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá certo. Meu nome é Matheus Moreira. Eu sou soteropolitano de nascimento. Isso é um detalhe muito importante sobre mim. Eu trabalho como cientista de dados há quase cinco anos. Embora eu tenha tido contato com a ciência de dados um pouco antes, mas profissionalmente desde 2018, 2019. Eu sou da área de TI originalmente, embora o assunto de colonialismo digital seja uma discussão que vem um pouco mais das ciências sociais. Mas eu sou originalmente de TI, eu sou formado em sistema de informação e meu mestrado é em modelagem de sistemas. Então, eu sou o aluno quintessencial de datas, mas que está usando e colocar um pezinho um pouco para fora. E tem a pizza, né? A pizza, eu pensei nisso. Minha pizza favorita, via de regra, é pepperoni. Mas eu descobri aqui em São Paulo, eu estou morando em São Paulo momentaneamente, a pizza de presunto parma, que eu não conhecia. Então, vai ficar também aqui uma referência que eu acho bacana. Olha, a segunda pessoa que vem com a pizza gourmetizada, uma foi Brico Damasco, que é uma delícia. E a de parma, está de parabéns, viu? Pela escolha. Muito boa. Só um comentário rápido, é que isso é um podcast, as pessoas não estão vendo a gente gravar, mas a gente está com a câmera ligada e olhando um para a cara do outro aqui durante a gravação. Então, enquanto o Matheus estava falando pizza de presunto parma, tanto eu quanto a Ceci, fizemos aquela cara de, hum, sabe? De, entendi, já quero, deu vontade, meu Deus. Boa escolha. É, ótima escolha mesmo. Assim, eu tenho algumas perguntas sobre a sua trajetória, mas a gente pode aprofundar nelas em breve. Mas como que tu saiu dessa formação para chegar no assunto do tema do episódio de hoje? Como é que eu saí? Vou tentar dar uma resumida, porque foi uma trajetória que durou alguns anos. Quando eu estava na graduação, eu estava procurando em que aplicar. Eu sempre quis estudar computação científica, mas queria aplicar em alguma coisa. E aí, começando pela formação, todo curso de computação tem alguma formação humanística, disciplina de sociologia, às vezes, economia. E aí, eu comecei a rastrear, comecei a me interessar por essas coisas e pensar como é que eu poderia juntar esses dois universos. Como é que eu poderia usar o que eu estava estudando, tecnicamente, para ter alguma relevância social, alguma importância. Então, começa, assim, no meio da graduação. Aí, eu começo a estudar um pouco de economia, vejo quais são os debates, como isso está relacionado com várias das desigualdades que eu presenciei e que eu vivi. Eu sou de origem periférica em Salvador, então, embora hoje esteja mais bem colocado profissionalmente, mas tenho origem na periferia de Salvador, na região de subor ferroviário. Essas coisas começaram a se juntar. Mais recentemente, nos últimos dois anos, eu quis pensar de uma forma mais profunda sobre o uso dessas tecnologias nas relações entre os países, as grandes empresas de tecnologia, quais eram os seus papéis. Sobretudo em países do que a gente chama de terceiro mundo, agora a gente geralmente se refere com o sul global. Então, eu sou um profissional de TI, eu trabalho para uma empresa, para uma big tech, trabalho para a Microsoft, remotamente. Mas trabalho do Brasil, com toda essa realidade da racialização brasileira, etc. Então, eu tentei juntar, eu quis procurar o que é que juntava essas coisas. E acabei me deparando com uma obra chamada Colonialismo de Dados, é um livro de um pessoal da UFABC, que discute justamente isso, qual é o que eles chamam de trincheira algorítmica, qual é o papel dessas grandes empresas de tecnologia na nossa vida social, na educação, na saúde, etc. Sobretudo especificamente na área de dados. Então, foi do Colonialismo de Dados que eu cheguei a esses estudos na área de Colonialismo Digital, que a gente vai encontrar um mérito futuramente. Muito massa tu ter saído da área de TI e pensado ela como uma ferramenta para solucionar um problema social. E é isso mesmo, um monte de ferramentas aí que a gente precisa aplicar e solucionar alguma coisa. Quando eu penso em Colonialismo Digital, Colonialismo de Dados, esses termos, a primeira palavra me lembra logo o que a gente costuma aprender na escola, né? Lá no comecinho. E Colonialismo representa, né? Esse termo, costuma representar, a gente costuma aprender que é um conjunto de ações econômicas, políticas e militares que tem como objetivo explorar um povo e seu território. E aí, ao longo da história, essa prática toma várias faces, toma caras diferentes e tá aí no nosso dia a dia, em jeitos assim que às vezes a gente nem se dá conta. E é uma extrapolação desse conceito que eu acabei de falar, que a gente aprende de uma forma muito primária lá no começo, né? E aí a gente chega hoje nesse debate sobre Colonialismo Digital. O que é Colonialismo Digital? Ela tem uma conotação semelhante a essa que a gente aprende lá na escola? Ou não tem? É uma coisa bem diferente. O que é isso? Pra todo mundo começar a botar todo mundo no mesmo lugar, assim. Beleza. É, esse Colonialismo a que você se referiu, né? Que é o que a gente aprende na escola, a dominação do que hoje a gente chama de Continente Americano ou Continente Africano. Às vezes é chamado de Colonialismo. No caso do Continente Africano da Ásia, de Neocolonialismo. É o que a gente chama de Colonialismo Histórico. Então, estudando sobre o Colonialismo Histórico, uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando você vai pesquisar sobre o Colonialismo Histórico, tem uma caricatura que é feita de uma figura muito importante na colonização da África. E aqui o importante, no sentido positivo, é um cidadão chamado Cecil Rhodes. Ele era um magnata, empresário britânico, que dá nome até hoje a algumas universidades na África do Sul. E tem uma caricatura feita dele, ele como um gigante, como um colosso, que é o nome da caricatura, sobre o Continente Africano segurando um fio. Esse fio é um fio de telégrafo. Uma das empresas de que ele era dono, na verdade ele era dono dos fundos de investimento das empresas, era uma empresa de telecomunicações. Então, quer dizer, a tecnologia tem um papel no Colonialismo Histórico há muito tempo. Não começou o de agora. Quando a gente vai estudar, por exemplo, alguém que é muito importante, uma referência nessa área de estudo de colonialismo, o colonialismo, mas sobretudo em suas facetas mais recentes do século XX, é um cidadão chamado Nicolai Bukharin. É um russo. E ele já vai falar sobre o papel do telégrafo na aceleração das operações financeiras, por exemplo, no começo do século XX. A tecnologia tem esse papel já há algum tempo. E foi por esse gancho que eu juntei as coisas do colonialismo. Então, já respondendo a sua pergunta, depois dessa contextualização longa, o que é que esse colonialismo digital, o que é que a gente está chamando? A gente está querendo dar um foco no papel dessas tecnologias. O que se propõe é que há uma dominação dessas infraestruturas tecnológicas em países que a gente vai chamar de dependentes ou consumidores de tecnologia. Tem várias denominações. Mas esses países que a gente costumava chamar de terceiro mundo, eles dependem tecnologicamente desse centro de produção de tecnologia. Geralmente esses eixos são Europa, Estados Unidos, China e tal. E aí a gente quer entender porquê e como isso se reproduz. Então, querer saber o que é o colonialismo digital, que na verdade é uma hipótese. A gente está afirmando que esse processo existe e a gente quer saber as razões. O que é que proporciona isso? Então, tem uma pesquisadora, por exemplo, chamada Renata Avila Pim. Se não me engano, ela está na Open Knowledge agora. Ela é guatemalteca. Ela escreveu um artigo em 2018 sobre isso. Sobre colonialismo digital e soberania digital. Então, ela vai falar que esses países do norte global têm um conjunto de vantagens. São colocadas dentro dessa economia global. A gente pensa a economia de forma globalizada. A gente trabalha, às vezes, em empresas internacionais, etc. Então, eles têm um conjunto de vantagens que os colocam na dianteira disso. Então, estudar essas vantagens e entender por que essas vantagens existem é parte desse estudo do colonialismo digital. Ele é chamado colonialismo assim, em parte como uma metáfora, por uma referência a essa dominação que você se referiu, que além de militar, econômica, etc., é mais especificamente tecnológica, como eu já contei no contexto. Então, tecnologia é trabalho. Então, está inserido na política, está inserido na economia, está inserido na sociedade. Mas também tem essas vantagens que se estabelecem historicamente e se reproduzem. Então, não é algo que ficou lá atrás e que a gente está se referindo metaforicamente. Então, quais são essas vantagens que a Avila Pinto se refere? Então, a gente está falando de recursos de capital e intelectuais. Então, as principais universidades produtores de tecnologia estão nesse eixo. Estados Unidos e Europa. Europa, uma arquitetura legal, uma arquitetura judiciária, vamos dizer assim, tanto doméstica quanto internacional. Então, toda a lógica de direitos de propriedade reproduz essas relações. A gente tem que pagar royalty para esses países, geralmente. E isso leva a uma transmissão de recursos, uma transferência, melhor dizendo, de recursos e uma disponibilidade de capital financeiro. Essas são as vantagens desse norte global. Em comparação, o sul global de onde a gente fala, ele vive uma realidade geralmente de austeridade fiscal. Então, a austeridade fiscal, por sua vez, leva uma desigualdade digital, porque boa parte desses investimentos, a gente pode estudar mais amplamente, são feitos a partir das universidades e são mantidos com um investimento público. Então, a gente sabe, por exemplo, no Brasil, como é fundamental a universidade pública para pesquisa. Então, se eu estou numa realidade econômica de austeridade, de arrocho desses gastos públicos, arrocho demasiado, eu prejudico justamente toda a estrutura que permite que a gente produza essa tecnologia. A gente produz a tecnologia de ponto. Então, isso compromete a educação, compromete a pesquisa e, por sua vez, isso aumenta a dependência tecnológica. Então, é esse conjunto de mecanismos, de vantagens de um lado e desvantagens de outro que perpetua o que a gente está chamando de colonialismo digital, que é, em certa parte, metaforicamente, a mesma relação anterior, porque esses mecanismos se estabelecem porque o colonialismo já existiu. Nós fomos colônia de maneira formal, de maneira informal e continuamos sendo, segundo esse processo, mas também se reproduz segundo as relações atuais, como tentei ilustrar com essas vantagens e desvantagens. Pô, eu acho isso muito massa, assim, porque, para mim, é muito fácil enxergar o impacto que algumas empresas e práticas que foram tomadas lá atrás trazem para o nosso dia-a-dia. Porque eu leio sobre isso, o Matheus Kutak lê sobre isso, o Ceci lê sobre isso, mas nem todo mundo lê sobre isso, né? Mas eu sempre fico me perguntando também, né, como que eu posso ajudar a, por exemplo, quebrar status quo, digamos assim, né? Quebrar o que já existe hoje e tentar mudar um pouquinho, nem que seja ali na esfera da minha vizinhança, né? E aí, para as pessoas que trabalham com dados ou que estão em outras esferas que escutam o podcast, acho que deve surgir essa mesma pergunta também, né? O que profissionais de ciência de dados e profissionais que estão trabalhando em tecnologia ou profissionais que têm uma plataforma, né, que trabalham numa empresa e têm condições de ter essas conversas, podem fazer? O que a gente tem a ver com isso? E como que a gente pode atuar no dia-a-dia para melhorar a situação do mundo, digamos assim? Eu quero ilustrar, sobretudo, na verdade, mencionar, sobretudo, a importância dessa área de comunidades. Foi até como, através das comunidades que eu conheci antes de ser que o convite todo rolou. Então, o Python Nordeste é muito importante nisso. Eu participei pela primeira vez no ano passado, que foi em Aracaju. E eu lembro de... Acho que, se não me engano, foi na palestra de abertura. E eu estava assistindo, já participei de outros eventos de tecnologia, sobretudo na época da graduação. Passei um tempo meio decepcionado, assim, porque tinha um caráter estritamente técnico. Eu acho que a parte técnica é muito importante. Eu gosto genuinamente, foi por isso que eu fui para a computação. Só que, a partir do momento em que essa questão da responsabilização passou a ser importante para mim, não haver esse horizonte, não haver essa discussão me deixava um pouco decepcionado com os eventos de computação. Então, acho que é importante saber equilibrar essas coisas. Então, eu passei alguns anos sem ir a eventos. Quando fui na parte do Nordeste, fiquei impressionado do que alguém mencionou, a questão de meios de produção, alguém mencionou a expressão. Fiquei impressionado que a galera de computação soubesse essas discussões de economia política, mesmo que de forma oblíqua ou superficial, não sei. Não sei se o pessoal tem um conhecimento mais aprofundado. E aí, quis saber e, por isso, tomei parte nessa comunidade. Por que é importante comentar isso? Porque eu penso que isso já é algo muito importante. A gente pode conversar em maiores detalhes mais adiante sobre os impactos disso que a gente está chamando de colonialismo digital, só que alguns desses impactos são sentidos como disparidade de gênero, são sentidos como disparidade de raça, são sentidos como discriminações por identidade de gênero, por orientação sexual. Algumas das consequências são essas. E a gente construir comunidades que se propõem a ser espaços seguros, espaços de acolhimento, espaços em que essa discussão seja levada a sério e o respeito seja mantido entre as pessoas, já é um primeiro passo. Porque, como eu mencionei anteriormente, falando sobre o processo do colonialismo, eu mencionei muito questões de economia global, então fica parecendo algo muito grande que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue interferir. E, de certa maneira, é. Não é um problema só ético individual. Não é algo que eu vou resolver como profissional individualmente. Mas existem ações. Essas relações maiores se reproduzem, a partir, muitas vezes, das interações para a par, para usar o vocabulário da nossa área. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em quão ético é o meu trabalho. Então, tem que ter, por exemplo, uma discussão, uma coisa que sempre me incomodou na área de ciência de dados, é que a gente aprende que ciência precisa ter alguma discussão epistemológica em algum nível. E, muitas vezes, a gente não tem no exercício do trabalho de ciência de dados. Quer dizer, quão representativos esses dados são da realidade da gente, da realidade social, da realidade política. Representa a diversidade racial e tem vários problemas aí, por exemplo, de reconhecimento facial, que são problemas algoritmicos, que são problemas técnicos e que a gente não reflete sobre isso. E aí, a gente invoca a história de novo. O racismo científico, no começo do século XX, ela é discriminatória porque vai fazer uma pesquisa sobre quem é que é propenso à criminalidade e aí vai fazer uma correlação. Quem é que está preso? É gente que é negra, majoritariamente, e pobre. Então, se quem está mais preso é quem é negro e pobre, a correlação é quem é negro e pobre comete mais crime. Então, não faça uma crítica epistemológica, uma crítica social. Por que é que essas pessoas estão na cadeia? Segundo que mecanismos? Eu caio nisso de novo. Eu acho que as correlações estão aí só porque elas estão. Não que elas tenham algum significado social e político. Não que elas reproduzam relações sociais. Então, essa é uma primeira questão em que a gente vai se expressar. Então, tem que ter esse exercício. Para ser uma ciência de dados, a gente precisa pensar sobre isso. Qual é o papel do nosso trabalho? Que tipo de relação a gente está reproduzindo nisso? Quão diversos são os espaços? E aí, os espaços que vão ser alvo do nosso trabalho e os espaços de que partem os nossos trabalhos. Os nossos espaços de trabalho, quão diversos eles são? Porque, muitas vezes, a gente tem ambientes majoritariamente masculinos e esses comentários machistas, percepções machistas, concepções machistas são reproduzidas, por exemplo. Então, começa por aí, em meu entendimento. Para o profissional de ciência de dados, é pensar que a tecnologia que ele produz, porque é uma tecnologia que ele produz ou reproduz, está inserida em um contexto social, político e econômico. Então, tem impacto. Tecnologia é trabalho, ou seja, eu trabalho, produzo tecnologia. E se é trabalho, tem um impacto social. Vai ser... Você vai fazer o deploy, como a gente chama, em algum lugar. Vai afetar a vida de alguma pessoa. Então, se eu faço um algoritmo de visão computacional, esse algoritmo vai reconhecer alguém. Quem são essas pessoas? Quem é essa população? Como é que eu posso atendê-la da forma mais aplicativa possível? E como isso afeta o meu trabalho? Como é que eu posso... Então, essa reflexão precisa existir. Não tem fórmula mágica. Eu preciso estar atento o tempo todo no exercício do meu trabalho. Então, acho que começa por aí. A gente pode desembocar em outras discussões mais profundas. Mas eu acho que o começo, do ponto de vista individual, é esse. Você falou super bem sobre como a gente, enquanto profissional, precisa estar atenta ao nosso contexto. Porque desde o comecinho do episódio que a gente fala tecnologia, ferramenta. Qual é o contexto que a gente está usando e a gente está desenvolvendo essas ferramentas, né? E aí, uma coisa que tu falou me remeteu ao capitalismo de vigilância. Que é isso, né? Transformar, coletar esses dados a partir das experiências das usuárias, interagindo com as suas aplicações e as suas tecnologias aí. Para prever o comportamento e vender algo para essas mesmas usuárias e gerar lucro. Qual é essa relação do colonialismo digital do capitalismo de vigilância? Esse capitalismo de vigilância se tornou bastante famoso, sobretudo por causa do dilema das redes, né? Um documentário que foi lançado, acho que na Netflix. E esse termo foi tornado famoso, sobretudo por uma pesquisadora chamada Xochana Zuboff. Ela tem um livro com esse nome, Capitalismo de Vigilância. O livro, eu ainda não li. Ele está um pouquinho difícil de achar. Mas eu já li alguns artigos de Xochana sobre o assunto. E ela vai falar sobre esse capitalismo de vigilância como ela vai chamar de um novo regime de acumulação. A gente vai utilizar esses dados, criar novas técnicas para apropriação e captura desses dados. E tornar isso uma mercadoria, ainda mais do que seja. E nisso, a interferência do Estado, a vigilância frequente. Isso tem outra pesquisadora chamada Van Dyck que vai chamar de termo de data valence, que é uma mistura de dados e vigilância em inglês. Então a gente chama geralmente de vigilância de dados. Ela vai falar sobre isso, como essa nova forma de acumulação e de reprodução econômica. Mas como é que isso se relaciona com o colonialismo digital? Eu acho a crítica... Aí é uma perspectiva pessoal. Eu acho a crítica de Xochana Zuboff acertada. Ela mira num lugar muito acertado. Mas é incompleta. Por isso que eu comecei falando sobre a questão do sul global. Porque a pergunta que me vem quando eu leio o que ela está falando sobre o capitalismo de vigilância é como é que isso afeta a vida de diferentes pessoas em diferentes lugares. Porque se a gente está falando, por exemplo, sobre direitos à privacidade... Direito à privacidade a gente vai considerar de privacidade como o exercício democrático, a privacidade ou o que seja. Só que sistematicamente tem povos que têm acesso a determinados direitos ditos democráticos e povos que não. Então, por exemplo, você vai ter sistema de reconhecimento facial sendo banido em determinadas regiões do mundo, mas aplicados em outras. Por que esses sistemas não são aplicados de forma sistemática como são na Bahia, por exemplo, no meu estado natal? Está sendo servido de laboratório para reconhecimento facial de acusação de pessoas e acusando majoritariamente pessoas negras. Por que isso não tem se reproduzido em determinados países da Europa? Então, esse é o tipo de pergunta. Eu acho que ela acerta no que ela está criticando, mas a gente que está falando de um lugar que eu estou chamando aqui do sul global, a gente precisa qualificar um pouco mais essa discussão. Tem interesses nossos que não são capturados por essa crítica que ela está fazendo. Então, acho que essa é a relação. A denúncia que ela está fazendo é muito importante, embora no caso do dilema das redes que eu mencionei, eu acho que acaba caindo, às vezes, numa espécie de tecnofobia, o problema é o celular. O próprio documentário fala muito sobre os profissionais, as grandes empresas de tecnologia, como é que elas agem, mas no final o problema é usar o celular, usar a rede social. Não é bem assim. Mas a crítica do bosta, até onde eu sei, é um pouco mais qualificada quanto a isso. O que a gente precisa é qualificar ainda mais tendo a perspectiva de pessoas que falam desse sul global, que tem processos de racialização próprios, que tem processos de discriminação que se expressam de uma forma muito específica. Eu estou há uma semana, acho que há uma semana, acho que já faz uma semana que saiu na mídia isso. Um caso de uma mulher que estava grávida e foi presa por causa de um modelo de reconhecimento facial. E aí está alugando a minha cabeça. Toda vez que eu tenho um tempo livre, esse assunto me surge na cabeça de novo. E foi um assunto que eu não vi, por exemplo, aparecer tanto em redes sociais que eu participo. E normalmente é um assunto que geralmente aparece. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui sobre todas essas ferramentas, todos esses sistemas que já existem hoje em dia é uma conversa extremamente importante até para cutucar um pouco na gente a lembrança de que a gente também precisa procurar se informar sobre o que está rolando no resto do mundo e como isso está sendo usado no resto do mundo. E aí eu acho que faz sentido agora, por exemplo, falar um pouco dos impactos do colonialismo digital e como isso está sendo visto. Conta para a gente um pouquinho. Tem formas como a gente pode ver esse processo se desenrolar muito concretamente. A gente pode começar, por exemplo, de uma discussão pessoal. Você falou sobre a questão do reconhecimento facial aplicado a pessoas. Essa é uma das facetas. A gente já tem toda uma discussão sobre racismo algorítmico aí levada à frente denunciando esses problemas. Gente que nem Nina da Hora vem denunciando, gente que nem Narciso Silva vem denunciando esse tipo de problema. Mas eu vou mencionar outras coisas que às vezes não parecem estar relacionadas. A gente fala às vezes desses casos gritantes de racismo, de discriminação no uso da tecnologia. Só que o outro problema está nas plataformas. Então, por exemplo, eu li recentemente o relato de uma trabalhadora, o que a gente chama agora de microtrabalhador, uma microtrabalhadora brasileira, ela é de Foz do Iguaçu, saiu em uma revista chamada Resto do Mundo. A descrição da realidade dela, ela é uma mulher de 45 anos, tem dois filhos, um filho de 9 e um filho de 13, se não me engano. Filho de 13 é do espectro autista, uma pessoa com autismo e precisa fazer terapia duas vezes na semana. E ela precisa de algum nível de flexibilidade no trabalho. Então, uma forma que ela achou foi esse que a gente chama de microtrabalho. É uma plataforma da Amazon chamada Mechanical Turk, que é o turco mecânico. É referência a um automato que foi construído no século XVIII. Então, essa plataforma oferece microtrabalhos. Esses microtrabalhos são trabalhos de você checar a veracidade de anúncios, você checar, fazer checagem de conteúdo, se o conteúdo é impróprio ou não. É muito utilizado em redes sociais, esse tipo de trabalho. Só que ela precisa trabalhar, às vezes, mais de 12 horas por dia para poder conseguir um salário suficiente para viver. E nisso tudo, ela ainda tem acumulado sobre si os cuidados sobre os filhos de levar a terapia, acompanhamento profissional, etc. Então, há um acúmulo de função. É isso que eu estava falando sobre como a tecnologia se dá em um ambiente onde as operações já existem, como a operação de gênero. Temos tudo longo sobre o papel do cuidado e como o trabalho do cuidado é relegado sistematicamente às mulheres na sociedade em que a gente vive. E isso também é um impacto sobre as pessoas. São esses microtrabalhos que a gente está falando sobre rotulagem de dados, sobre checagem de informações, quebra de captcha que depois alimentam as ferramentas que a gente utiliza tanto. A gente tem falado muito sobre chat GPT, as produções da OpenAI. Um outro caso exemplar é a da atuação da OpenAI no Quênia. A OpenAI contratou uma startup chamada Sama para contratar profissionais de computação para fazer rotulagem de dados. Esses profissionais foram expostos a material explícito de violência ou entre outras coisas. Não tiveram nenhum tipo de apoio psicológico oferecido, nenhum tipo de apoio terapêutico e receberam menos de um dólar, geralmente. O que eles relatam é menos de um dólar por esses trabalhos, muitas vezes por dia de trabalho. Então a grande pergunta é por que isso ocorre no Quênia? Por que eles vão buscar esse tipo de trabalho no Quênia e não vão procurar dentro dos Estados Unidos, já que a OpenAI é baseada em São Francisco? Eles vão buscar porque geralmente esse trabalho barato é executado por pessoas que têm que se submeter a essas condições para que consigam sobreviver. Então, globalmente, mas também na nossa realidade nacional no Brasil, essas pessoas são pessoas negras, são mulheres, são mães solo. Então, geralmente, essas são formas através das quais esse colonialismo digital, quem está chamando de colonialismo digital, se expressa. Mas tem também uma dimensão institucional nisso. Então, por exemplo, eu sou ex-aluno da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem um acordo que foi fechado com o Google para utilizar o Workspace do Google e no final do ano passado o Google anunciou que não vai mais prover Drive infinito, entre aspas, para uso em pesquisa e educação da Universidade de São Paulo. E aí a Universidade de São Paulo teve que se dobrar. Hoje a questão está indo em uma contenda. A USP está tentando desenvolver uma tecnologia para poder substituir, porque houve uma redução muito grande. Antes, as pessoas que eram alunas da USP tinham direito a um Workspace, uma conta. A conta da USP era uma conta Google. Então, tinham direito a um Drive supostamente infinito. Com isso, o uso da tecnologia já se estabeleceu. A USP começou a assimilar o Workspace do Google e agora que o Google está dizendo que vai cobrar, ou a USP paga ou não paga. Fica na mão dessa tecnologia. Então, a USP está tentando desenvolver uma tecnologia própria, mas é muito difícil uma vez que já há essa dependência, já há esse uso da ferramenta. Então, fica muito difícil desenvolver e fica muito difícil fazer com que as pessoas usarem desapeguem desse uso. Então, quer dizer, a maior universidade brasileira, uma das maiores universidades da América Latina, fica na mão desse interesse econômico muito específico do Google. Para não dizer também que o Santo de Casa não faz milagre, tem também o caso que se tornou muito famoso, pelo menos para quem acompanha essa discussão, do caso do TJ de São Paulo, que acertou um contrato com a Microsoft, um contrato bilionário com a Microsoft, para poder processar os seus processos digitais, para poder armazenar e processar esses processos em formato digital na nuvem, usando a Azure. E esse contrato foi barrado pelo CNJ, porque considerou-se que isso é um problema de segurança nacional envolvido. A gente teria os processos do maior tribunal de justiça do país em nuvens cujos data centers respectivos estão em outro país, estão submetidos a outro tipo de legalidade e sobre que a gente teria pouco controle de auditoria, por exemplo. Então, é um problema de soberania, é um problema de interesse nacional. Como é que a gente pode colocar todos esses processos e todas as informações sobre as pessoas envolvidas nesses processos em nuvem sobre que a gente não tem capacidade de auditoria? É muito problemático isso. O CNJ barrou essa parceria entre o TJ de São Paulo e a Microsoft. Você falou sobre o problema institucional. durante a pandemia ele se replicou em muitos lugares da Google Fornecer gratuitamente no início como um produto educacional para as instituições de educação gratuitamente. Passada a pandemia ela obrigou a essas instituições a fazerem os contratos para vender os produtos e é exatamente isso. A gente cai em uma dependência. Isso aconteceu também na UFPE que é a instituição onde eu estava recentemente e é isso. E aí a gente entra em outro lugar que é o nosso processo de compra pública o nosso processo de compra pública ela passa por um processo solicitatório também. Existe concorrência para esses produtos. Para uma parte desses produtos existe concorrência como a gente estava com o Google Workspace mas a gente também tem a Microsoft 365 que eu não sei se ainda chama assim que são produtos equivalentes para o que a instituição pública utiliza as necessidades. Mas aí a gente cria uma dependência tão grande nessa empresa com a Google que aí como faz para ter uma a gente atender ao mesmo tempo as necessidades da comunidade acadêmica e atender a isso que já está tudo rodando muito bem essa dependência também atender ao processo público de compra processo de compras públicas é realmente uma questão sobre como indiretamente se causa essa dependência e aí a gente cai nesse lugar de uma instituição dependente e no contexto social realmente o colonialismo está ali escancarado e como é exercida essa força do norte das empresas de tecnologias das big tech sobre nós sobre o sul global que precisa nesse momento de pandemia que estava todo mundo passando por uma transformação digital por aqui e foi oferecido um produto gratuito então como dizer para uma instituição pública que tem recursos financeiros super escassos que não aceite isso porque vai criar uma dependência e que é um problema já está no horizonte não vai ser nada de graça não existe almoço gratuito então é um problema que está no horizonte quando a gente assina um contrato desse e traz a ferramenta mas como dizer dado esse nosso contexto econômico como dizer para a instituição nesse momento de transformação digital super rápida que precisa acontecer que ela não pode se submeter a isso e que é uma questão de autonomia sim e só a título de curiosidade eu citei esse caso da USP salvo engano a estimativa feita foi anunciada no jornal da USP é que a Universidade de São Paulo estava economizando 6 milhões por ano ao utilizar a tecnologia do Google então para universidades de modo geral que estão trabalhando com orçamentos cada vez mais escassos fica muito difícil negar nessa tentação então isso se relaciona com o que a gente conversou antes sobre as condições de competição eu não estou aqui defendendo um nacionalismo acrítico que a gente tem que produzir aqui no Brasil por sim acabou não interessando a qualidade é só fazer a pergunta qual é o impacto disso um por que que determinados determinados países consequentemente determinadas companhias que estão nesses países tem a capacidade de produzir isso e a gente não tem quais são as condições de produção dessas coisas e quais são os impactos de a gente utilizar essas tecnologias que são produzidas lá porque em última instância é isso os profissionais da Microsoft podem estar muito bem intencionados na produção de tecnologia só que quando a gente está falando sobre uma instituição como a Universidade de São Paulo que é uma instituição brasileira de visibilidade internacional ela vai estar submetida a uma infraestrutura oferecida por uma empresa que está localizada em outro país e submetida a outra legislação então como é que a gente vai ter controle sobre isso o que é que eles vão fazer uma vez que isso estabeleça se os termos de uso que vivem mudando a gente sabe desse problema os termos de uso de tecnologia estão sempre sendo mudados a fronteira é sempre empurrada para o limite da privacidade ou do razoável uma vez que essa ferramenta esteja estabelecida sendo utilizada por essa instituição pelos estudantes da Universidade de São Paulo pelas pessoas profissionais do Tribunal de Justiça de São Paulo uma vez que isso esteja colocado e utilizado como é que vai mudar se o termo de uso mudar e começar a ferir nosso interesse fica muito difícil então a gente precisa responder essas perguntas para entender como esse processo se deu como é que a gente chegou até aqui e como é que a gente pode mudar se é possível mudar ou não se você representa uma empresa e tem interesse em patrocinar o Pizza de Dados temos um cardápio com opções muito massa manda e-mail para pizzadedados arroba gmail.com que te enviamos todos os detalhes falando em termos de uso rapidinho saindo uma tangente aqui eu estava reparando a quantidade de empresas que eu recebi e-mail de serviços que eu assino que tiveram atualização nos termos de uso para incluir cláusulas específicas sobre o uso dos dados seus naquela plataforma em relação a machine learning e a aprendizagem de máquina e afins então assim é uma por mais de que a maioria das pessoas provavelmente não presta atenção ou não tem tempo não tem a disponibilidade para correr atrás desse assunto é uma realidade que a gente já está vivendo hoje as pessoas falam assim ah mas isso não me afeta tanto assim porque não é a minha realidade mas afeta você pode não estar ciente que está te afetando essa que é a grande questão né sim a gente estava falando sobre a questão quando mencionou a discussão sobre capitalismo de vigilância houve polêmica recentemente com o zoom que teria mudado e aí houve acusações de que ele utilizaria material das reuniões da imagem de dentro das reuniões para poder processar e incrementar seus algoritmos de inteligência artificial para melhora de imagem etc melhora da experiência eles negaram e aí houve um vai e volta um bate bola e teve também um caso mais polêmico do ex-Twitter que agora mudou de nome uma discussão sobre acesso ao conteúdo das mensagens diretas o Twitter o antigo Twitter teria acesso a esse conteúdo das mensagens diretas para algoritmos de processamento de texto isso é uma quebra da privacidade e aí o que você vai fazer sobre isso ou você usa a plataforma ou você não usa você sai dela muitas vezes não tem como você tensionar hoje está um pouco menos porque hoje a gente tem organismos que estão atentos a isso essas denúncias são feitas nas próprias redes sociais mas ainda é um processo a gente ainda está reagindo a esse processo a gente não está na frente dele a gente está muitas vezes quando o problema acontece a gente tenta correr atrás e apagar o nosso é o famoso não tem como prevenir só como remediar e aí uma pergunta que me surge será que existem técnicas específicas da ciência de dados para as pessoas que trabalham com dados que a gente pode aplicar para até ajudar a mover um pouquinho a agulha ali do ponteiro talvez uma descolonização digital ao invés de colonizar digitalmente fazer uma descolonização aí é muito difícil a gente discutir nesses termos porque volta aquilo que a gente está falando sobre como esse processo é muito mais do que o individual então por exemplo tem um estudo de um instituto chamado Instituto Tricontinental que ele vai é um estudo de 2019 se eu não me engano falando sobre o iPhone e a taxa de exploração então como é que o iPhone é produzido na época eles estavam discutindo o iPhone X o iPhone X e como ele custava por volta de 900 dólares nos Estados Unidos na época do estudo esse estudo foi apontado que se todo o processo produtivo da Apple fosse feito dentro dos Estados Unidos o iPhone custaria 30 mil dólares e seria inviável economicamente então quer dizer a própria cadeia de produção da Apple ela conta que haverá links nessa cadeia ou seja elos nessa cadeia que vão estar vulneráveis e vão aceitar condições insalubres de trabalho isso significa responsabilizar individualmente esse ou aquele executivo da Apple não é isso a gente está falando sobre um processo que envolve milhares de pessoas em diferentes lugares do mundo então a gente está falando sobre a extração de minério no continente africano que muitas vezes emprega trabalho infantil isso é sabido e a gente denuncia às vezes como se fosse surpresa a gente está falando sobre o trabalho de montagem em algumas fábricas na China um trabalho que é extremamente exaustivo várias horas de trabalho para montagem dessas tecnologias e não tem nenhum tipo de repasse as pessoas só fazem esse trabalho entre aspas enfadonho de montar mas é um trabalho extremamente precarizado que paga mal então fica muito difícil porque são ferramentas muito diferentes eu no exercício do meu trabalho com cientista de dados vou tentar empregar uma ferramenta mas a toda essa realidade econômica muito maior por isso fica difícil na dimensão instrumental se eu vou usar esse ou aquele algoritmo discutir isso aqui fica muito difícil fazer isso o que a gente pode fazer por isso que a gente está falando sobre a questão da inserção da dimensão política e social na discussão é entender que o nosso trabalho é construído coletivamente o pessoal caiu muito quando o ChatGPT saiu o pessoal estava discutindo o ChatGPT tem a capacidade de um ser humano ou não gente o ChatGPT na sua produção ele emprega literalmente milhões de pessoas então se o ChatGPT não tivesse a capacidade superior a um ser humano de processamento de informação eu ficaria surpreso porque tem milhões de pessoas trabalhando nele então é óbvio que ele vai ter uma capacidade de processamento de informação muito maior e a gente precisa entender coletivamente como agir frente a isso então você está trabalhando junto com outras pessoas eu acho que vai para além de eu vou usar um algoritmo ou não mas eu preciso trazer essa discussão para dentro da empresa por exemplo trabalho numa empresa de ciência de dados como é que a gente está produzindo as nossas bases de dados por exemplo a gente está processando imagem que imagens são essas de onde elas são extraídas essas imagens representam o que como é que elas associam a toda uma produção hoje sobre a discriminação na produção de bases de dados imagem como é que eu estou associando eu estou associando imagem de pessoas negras à criminalidade à pobreza então dentro da empresa que eu estou trabalhando coletivamente fazer essa discussão por exemplo é uma das formas qual é a dimensão ética do meu trabalho achar que eu estou fazendo um trabalho técnico não é problema meu isso é uma alienação do resultado do meu trabalho então a gente vai trabalhar por exemplo com processamento de prontuário médio mas esse processamento de prontuário médico está sistematicamente prejudicando pessoas quer dizer negando a pessoas o auxílio médico de que elas precisam porque eu estou fazendo uma coisa muito inovadora uma coisa muito chique uma coisa muito estado da arte então é fazer essa discussão qual é o impacto ético do meu trabalho isso só pode ser feito em meu entendimento coletivamente eu como cientificidade sozinho não consigo fazer isso não consigo direcionar uma empresa mas o conjunto das pessoas que trabalham que produzem essa tecnologia conseguem fazer alguma mudança qualitativa nisso pelo menos é a minha interpretação perfeita é isso acreditar no trabalho coletivo com consciência social escutei esse episódio achei massa e as pessoas precisam ou querem continuar sabendo mais estudando mais lendo mais material sobre isso além de assistir a keynote de Matheus na Paita Nordeste que vai estar disponível no Youtube procura lá tem o mesmo título tem o mesmo título? não a keynote tem um título mais longo é dataficação dataísmo e colonialismo digital arrasou é um pouco mais longo pois procura lá e assiste além disso sugestões de leituras e o que assistir e como as nossas ouvintes podem seguir pesquisando sobre o tema lendo se interando mais porque é um assunto massa e que abre muitas destravas muitas questionamentos novos que talvez algumas pessoas até hoje não tenham se feito e aí como seguir? antes de tudo fazer uma observação eu acho muito importante que pessoas que têm um perfil mais técnico vamos dizer uma formação mais técnica se apropriem dessa discussão hoje ela é fortemente capitaneada por pessoas que têm alguma familiaridade com a tecnologia mas muitas vezes não são não estão às vezes familiarizadas com o estado da arte dessa discussão técnica quais são as possíveis consequências disso e às vezes a gente está dentro e a gente consegue perceber houve um tempo atrás antes dessa houve aí do retorno da pandemia para cá houve um conjunto de demissões etc mas antes desse ciclo de demissões das grandes empresas de tecnologia a gente estava discutindo muito e há responsável dentro das empresas então isso é uma coisa por exemplo que pode mexer nisso começar a responsabilizar socialmente essa produção de algoritmos de modelos etc então essa é uma discussão muito importante eu sinto que está faltando gente da nossa área se apropriar dessa discussão um pouco mais para que a gente possa enriquecer isso e como a gente estava falando debater coletivamente para poder se apropriar dessa discussão se vocês procurarem esse termo colonialismo de dados ou colonialismo digital jogar aí nos buscadores vocês vão achar eu vou citar sobretudo três livros em português produzidos por uma galera daqui do Brasil mesmo o primeiro deles o que me levou a essa discussão foi o colonialismo de dados e organizado por pesquisadores da UFABC Joyce Souza Sérgio Amadeu que é professor da UFABC de ciências humanas e sociais então esse livro foi lançado salvo engano no final de 2021 é da autonomia literária um outro livro esse é talvez o que me influencia um pouco mais aquele tipo que mais tem influenciado essa crítica essa divulgação que eu estou fazendo é um livro chamado colonialismo digital por uma crítica hacker fanoniana é um livro que foi publicado originalmente por uma editora bem pequenininha depois foi reeditado agora pela Boitempo que é uma editora já um pouco maior um pouco mais famosa ele foi publicado por Davidson Faustino e Walter Lippold que são dois caras que são especialistas na obra de Fanon de Frantz Fanon que é muito famoso hoje com a discussão de questões raciais de racismo etc eu gosto muito desse livro porque eu acho que eles avançam bastante na discussão e propõem algumas alternativas essa é uma coisa que como a gente está se apropriando da discussão um pouco agora a gente está meio que reagindo como a gente estava falando às vezes fica difícil ter proposta para isso eles apresentam algumas propostas eles vão falar da importância dos clubes hackers por exemplo clubes hackers que são uma cultura que foi um pouco está um pouco socateada ultimamente por várias questões econômicas a gente sabe que todo mundo precisa sobreviver também dentro do capitalismo sobre o papel por exemplo das tecnologias livres da produção em projetos open source e tem sua limitação de atuação a gente tem que lembrar que muito do que é produzido open source muitas vezes depois é apropriado por grandes empresas de tecnologia e aí não adianta nada porque você vai contra o próprio objetivo original então eles já vão falar sobre isso e vão falar também sobre vamos dizer assim o outro lado que é a apropriação das discussões de tecnologia por movimentos sociais por exemplo a gente tem movimento negro discutindo e como é que a gente vai levar essa discussão de segurança da informação para essas pessoas recentemente foi criado na verdade foi tornado baixo público o núcleo de tecnologia do MTST aqui em São Paulo o pessoal que está tentando juntar essas duas coisas o papel da tecnologia e dos movimentos sociais transformação social então esse livro o colonialismo digital me influencia bastante esse de Faustino Lippold tem um que eu comprei recentemente mas ainda não li tem o mesmo título o colonialismo digital é de um pesquisador chamado Rodolfo Avelino eu acho que já vale só por estar trazendo essa discussão em língua portuguesa sobre a nossa realidade já vale mesmo que eu não tenha lido eu já recomendo mesmo que seja uma apropriação crítica do conteúdo que você vai ler mas tem aquele ponto aqui ali eu acho que já vale essa discussão e tem artigos como eu mencionei o artigo de Renata Avelino é um artigo que é de 2018 mas já capitaneia muitas dessas discussões que livros como esse estão trazendo se não me engano inclusive o artigo de Renata é citado nesses dois dos três livros que eu mencionei salvo engano ele é e é uma discussão muito qualificada eu gostei muito desse artigo ele vai ser referência lá no keynote se não for no keynote o tempo todo ele é referência tem um outro artigo também de a gente pode colocar depois o link deixar o link disponível para o pessoal pesquisar tem um outro artigo também que vai falar sobre o colonialismo de dados que é de dois pesquisadores chamado Codrey e Merrius Merrius se não me engano é mexicano salvo engano então ele já vai falar sobre isso também e tem um dos formuladores da expressão que é o sociólogo Michael Quetch ele é sul-africano ele hoje já está fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos mas é originalmente sul-africano que vai falar sobre o colonialismo digital também pode botar o link infelizmente boa parte dessa produção ainda está em inglês por isso que eu comecei pelos livros eles já trazem essa discussão em português mas ainda tem essa barreira linguística mas esses livros são o primeiro passo para apropriar essa discussão e falar sobre a realidade brasileira especificamente então seriam essas as sugestões que eu deixo todos os links vão estar aqui na descrição do episódio então muito obrigada Matheus por vir conversar com a gente foi muito massa espero que você tenha gostado que nossos ouvintes também tenham gostado e a gente segue conversando lá no grupo do Telegram nas nossas redes sociais obrigada posso fazer um merchanzinho? pode eu faço parte de um coletivo chamado Soterolab a gente está tentando ser uma dessas respostas coletivas a construção de uma tecnologia mais inclusiva mais diversa etc a gente está terminando um ciclo de aulas agora sendo ministradas por minha amiga e parceira também uma das parceiras nessa iniciativa Lorena a gente está terminando agora um ciclo de aulas mas a gente quer juntar esse perfil técnico as aulas são sobre Python programação em Python mas também com a discussão política sobre o papel da tecnologia a gente está querendo juntar essas duas dimensões a gente está tentando fazer isso é um trabalho de proporções enormes mas a gente está tentando fazer isso então se a galera tiver interesse a gente pretende fazer formações técnicas que nem esse curso na área de Python mas também formações mais humanísticas pretende estar ainda engatinhando ainda um pouquinho porque é sempre no tempo livre que a gente tem e a gente está fazendo 10 coisas clássico mas deixa esse merchan aí se a galera procurar é uma iniciativa bem bacana moda essa parte posso parte mas é o merchan essa merchan funciona então obrigado pelo espaço demais para poder discutir essas coisas isso me interessa muito 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 e obrigado a galera que ouviu até aqui sigam lá o Sotero Lab segue lá aceita também apoio financeiro porque aí a gente a gente ainda não discutiu isso mas a gente pode conversar aí cola lá no Sotero Lab é massa o trabalho eu estava acompanhando as publicações muito muito massa só lembrando que do mesmo jeito que os links dos livros das publicações vão estar no episódio também as redes sociais do Sotero Lab vão estar lá para facilitar e a galera achar as informações e conectar e ajudar foi muito massa trazer a discussão para o podcast espero que vocês tenham gostado curte esse podcast lá no Spotify com 5 estrelas lá na Apple Music também nos segue nas redes sociais igual a Sotero Lab no Youtube no Telegram se for compartilhar alguma coisa aposta com a hashtag pizza de dados podcast e contribui também para difundir para divulgar essa discussão e ciência de dados em português obrigada povo tchau tchau você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau tchau